Olha só gente, como nós estávamos falando aqui, eu quero parabenizar a ação do senhor Neurimar de Lima Viana, que é morador lá do município de Guajará, Mirim. Este senhor, que durante, nesses dias passados, ele foi ousado e denunciou uma situação lamentável lá em Guajará, Mirim, onde pessoas que precisam de medicamento, buscavam muitas das vezes esses medicamentos e, lamentavelmente, quando buscavam esses medicamentos, tinha a resposta negativa que não havia o medicamento. Só que, passados, passado algum tempo depois, este senhor, o Neurimar, ele então mostrou aonde é que estaria esse medicamento. Medicamento, por sinal, vencido, que estava, então, guardado dentro de uma sala e há mais, há cerca de um ano e dois meses, estava, então, aguardando para ser incinerado. Mas isso, quem vai contar é o próprio Neurimar, porque ele esteve lá em campo e nos cedeu esse vídeo que você confere agora. Feira, agora é 8h24 da noite, eu me encontro aqui no Hospital Regional de Guajará, Mirim, no estado de Rondônia, e quero mostrar uma coisa para vocês, um escândalo, uma falta de vergonha, uma coisa que vocês vão ficar estagnado, indignado. Enquanto você vai nos postos de saúde aqui de Guajará, Mirim, e não encontra remédio, chega aqui, muitas vezes no Hospital Regional também não tem medicamentos, aqui, em um quarto aqui, que tem aqui dentro do Hospital Regional, um quarto fechado, eu tenho um jeito de entrar, ninguém sabe que eu estou aqui, olha o tanto de medicamento vencido. aqui, olha o tanto de medicamento vencido, isso aqui, olha o tanto de medicamento vencido, dentro do Hospital Regional de Guajará, Mirim, aqui tem remédio para deprimido, aqui tem remédio, deixa eu ver aqui, Prant-Nodazuzi. Olha aí, gente, tudo medicamento vencido, que vai ser levado para o mato, lá para o estado do Acre, tem uma empresa que leva isso aqui tudo. Olha aí, sabe Deus o que que é isso? Olha, olha, tá vendo? Coisa que é usada em cirurgia, eu acho, aqui, olha. Aqui nunca tem no Hospital Regional, nem nos postos. está aqui, olha, onde é que eles estão vencidos, em um quarto, aqui no corredor, aqui, nem todo mundo, nem o povo do hospital aqui sabe disso, a maioria não sabe, que isso aqui veio da alfândega, onde fica os medicamentos e, digamos, estoques de produtos da prefeitura, seja lá de remédio ou de outras coisas, venceu lá na alfândega aqui de Guajará, Mirim, já nessa gestão da Raíssa Bento e seu esposo e esse secretário safado e esse diretor ventinho, venceu agora, está aqui, ó, remédio que era para uso de pessoas necessitadas, tudo vai para o mato aqui, vai tudo para o mato. Tudo é coisa que vai para o mato. Meu nome é Neurimar de Lima Viano e eu assumo o que eu falo, entendeu? Aqui tem remédio para dor, aqui tem remédio para depressão, entendeu? Ibuprofeno, ibuprofeno, um dos remédios mais procurados para dor, aqui, vencido, aqui, essa caixa aqui, ó, o puro, o puro, entendeu? É isso aí, gente. Tudo remédio vencido. Neurimar de Lima Viano, está tudo denunciando aqui. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Infelizmente, com essa situação triste aqui. Agorinha é 8h24 da noite, eu me encontro aqui no Hospital Regional de Guajará, Mirim, no estado de Rondonha. Tá aí, então, você conferiu, cidadão, o Neurimar de Lima Viana. Teve a coragem, teve a coragem, teve a coragem de se expor, teve a coragem de mostrar a realidade, teve a coragem de falar. E assim que o cidadão de bem, ele tem que se portar, quando ele vê a situação onde que a dor do próximo dói também nele, ele tem que olhar e buscar, tem uma fonte ali, a informação é tudo, a informação é tudo, gente. E esse cidadão aí, e esse cidadão, ao qual você viu nas imagens, mostrando, pode deixar as imagens dele enquanto eu vou comentando aí, produção. Pode deixar as imagens dele. Esse cidadão, ele teve coragem, tá? Ele teve coragem. Por que que a secretaria, secretaria não fez, de fato, a contratação da empresa, ou parece-me que tem um contrato com uma empresa do Acre, que faz a remoção deste material e leva para, então, fazer a incineração? Por que que a empresa em si, a empresa, a prefeitura, nos chamou a empresa há um ano e dois meses atrás? Há um ano e dois meses atrás, por que que a prefeitura, a secretaria municipal, lá de Guajará, Mirim, não chamou esta empresa para levar esses medicamentos aonde que deve ser levado? Pode voltar aqui, produção. Por que? Essa é a pergunta que se faz. Porque nós temos em Guajará, Mirim, perdão, uma Câmara de Vereadores que é uma Câmara dobrada, que se curva diante da prefeitura. Nós não temos em Guajará, Mirim, vereadores que, de fato, cobre, que, de fato, fiscalize ali aquela jacunça toda. É por isso que o cidadão, quando vai buscar atendimento lá nas unidades de saúde, que ele precisa da porcaria de um medicamento para sanar a sua dor, ele não encontra. Porque ele busca até uma porcaria de um ibuprofeno, ele não encontra. O cidadão chega com dor e não encontra o remédio para sanar a dor dele. Por que que não encontra? Porque o medicamento venceu. O medicamento venceu. E venceu por quê? Ah, porque não tinha paciente para consumir aquele medicamento. Então, comprou para quê? Numa quantidade extensa. Será que a prefeitura, a prefeita e os vereadores são todos incompetentes? É isso? Tem secretário de saúde em Guajará, Mirim? Essa é a pergunta? Tem vereadores que, de fato, estão ali para fiscalizar a prefeitura de Guajará, Mirim? Ou são todos vendidos? A pergunta que se faz é essa. Porque a queixa, a queixa que nós escutamos todos os dias, todos os dias e todos os dias da população de Guajará, Mirim, é que a saúde está um fracasso. A saúde está um fracasso. Nós não escutamos nenhum momento a população em si chegar e falar assim a saúde está de boa, a saúde está melhorando, a saúde começou a andar. Não! Nós não escutamos isso. E olha que estamos a muitos quilômetros de distância. E o cidadão que ele quiser, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se explodir. Ele tem que colocar lá o seu cartão de crédito, tem que tirar o seu dinheiro do bolso para simplesmente amenizar a dor que ele está sentindo. Como bem disse aí o Neurimar no vídeo, medicamentos que é para sanar dor, depressivos, ibuprofeno, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não consigo acreditar numa situação dessa. Aonde é que vamos chegar em Guajará, Mirim? se nós não temos vereadoras que de fato fiscaliza, tome vergonha na cara de vocês e deixem o cargo. Se nós não temos secretários de saúde, que eu nem sei o nome do secretário de saúde de lá, peça exoneração. Se nós não temos prefeita, prefeito, prefeita, não sei quem, vai pedir oração para o santo que vá bezer aquele negócio todo, gente, pelo amor de Deus. A população de Guajará, Mirim, ela não pede mais socorro, não. Ela não pede mais socorro. Ela não pede. Ela está fazendo é pacto já, pedindo por uma saúde melhor. pacto. Pacto está até de sangue. Não sei com o que, mas está. O que é lastimável, lastimável, a gente vê vereadores que eram, de fato, para trabalhar pelo povo, para fiscalizar, que é o mínimo que se faz. Não fazem. Nós vemos o que? A própria população reclamando que a Câmara de Vereadores não fiscaliza as ações da Prefeita. Não fiscaliza. Não é por quê? Por medo? Eleições estão bem à porta. Estão bem aí à porta. e, posteriormente, vem também à eleição de vereadores. E o vereador que fala contra a administração não é que fala contra, é que fiscaliza. Não tem os seus pedidos de providência atendidos. a queixa é essa. Aí nós temos o quê? Uma prefeita que anda num caminhão sem habilitação para andar no caminhão. Vai eu ou você, cidadão, fazer um negócio desse? Pilotar lá um caminhão? Minha habilitação só é A, B. Mas vai eu ou você, cidadão, passar na frente ali pilotando um caminhão e ser parado. Duvido. Duvido se você não ia receber uma multa gravíssima. Talvez o caminhão poderia ter ser apreendido. Mas não. Ah, porque eu sou prefeito, sou vereador. Fala pra que o raio que o parta é um cidadão comum com qualquer outro. a Constituição fala que nós somos iguais, iguais perante a justiça. Não tem esse negócio, não. Eu falo o que o povo fala. Eu falo mesmo linguajar. E eu pergunto, cadê a Câmara de vereadores de Guajará que olham, observam toda essa situação e não buscam uma alternativa de solucionar a dor daquele que está lá do outro lado da ponta que elegeu você. Cadê? Chegando no final do mês o salário cai. Salário gordinho, viu, por sinal. Sai, cai. A diária também cai. A diária é que cai mesmo, vixe. Tem diária ali que às vezes você olha, se você olhar o site da transparência, o diário oficial, pensa, é uma acambada de diária que você não sabe explicar como. Mas, estamos lá. A gente é vereador, a gente fiscaliza. Fiscaliza o quê? quando você olha para a saúde básica, você está vendo ali a população se lascar. Essa que é a verdade. Última vez que fui em Guajarar Mirim, já tem alguns anos. Olha, me doeu o coração. E eu não sei se tenho coragem ainda de retornar em Guajarar Mirim. talvez tenha. Mas é para ir juntar polícia em operação para buscar quem gosta de estuprar o peito. Ou então, quando o cidadão vai lá, aí a pessoa faz post em rede social, aí a bonita lá, que está administrando, vai lá e ainda tira sarro do cidadão em rede social. falar uma coisa de vocês, viu? A hora de vocês está chegando. Isso aqui não é ameaça, é na urna. É na urna que vem a resposta. Aguarde! 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 Tem alguns comentários por aqui, a nossa produção não vai conseguir colocar na tela não, né produção? Mas eu vou pelos comentários que estão aqui, tá bom? Porque eu estou sem retorno, aí eu não vou conseguir acompanhar. Quero mandar um forte abraço à minha cunhada, a Lidiane, que já está por aí, está acompanhando a gente, um forte abraço. A minha esposa Josiane também está por aí, um forte abraço, cuida bem das crianças. Também ao meu amigo subtenente Eugênio, que está por aí, então olha, acabamos de recuperar, recapturar um dos foragidos da justiça, o vulgo sintonia. Eita, coisa boa, é quando a gente verifica aí que o trabalho da polícia está sendo um trabalho impecável, viu? Parabéns ao meu amigo subtenente Eugênio, que realizou, então, ele mais os policiais, né, que realizaram aí essa recaptura de um foragido da justiça, sujeito de altíssima periculosidade, viu? Parabéns aos nossos policiais. Daqui a pouco nós temos matéria dessa situação que você vai acompanhar, se der tempo nós vamos acompanhar aqui ainda no Bronca News, tá? Ainda no Bronca News a gente vai pegar e mostrar essa situação. Quero, a minha redação, por favor, hein? Me avisa aí, me avisa aí, se a matéria ao qual o meu amigo subtenente já mandou aí pra gente, ele tá mandando informação que já mandou e eu quero essa, eu quero essa, essa matéria aqui no ar antes do programa finalizar, viu? Quero, quero mostrar aqui, aqui ainda hoje. Cadê minha redação? Bora, 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 bora. Tá bom? É desse jeito. Cadê a minha amiga News? Tá falando, solta a Bronca aí, bom dia. O meu amigo Everson tá dizendo, ligado daqui. Meu amigo Jareis Nascimento que é um cara, um excelente profissional da saúde pública do nosso estado, né? Fala o estado porque é do estado de Rondônia todo, tá bom? Mas ele diz o seguinte aqui, bom dia Anderson, a má gestão é um câncer na sociedade. Pessoas passando necessidade, sem emprego, remédio, comida e esse tanto de recursos estragados no lixo. Um absurdo isso. Tá vendo? É desse jeito. É desse jeito. Olha só, olha aqui quem já chegou aqui, minha companheira, viu? Minha amiga Vanessa Belo tá dizendo, tá dizendo o seguinte, quem será por nós se não for Deus e o próprio povo lutar porque estamos padecendo, o judiciário está dormindo, só pode. Deram boa noite cinderela pra justiça. Nó, lamentável. Olha aqui, meu amigo Jareis tá dizendo o seguinte, Anderson, ontem foi a colação de grau de minha filha, a Jussara, tá? Um forte abraço a vocês, Jussara. colou grau a Jussara, tá pensando o quê? É, ela que, que era, que forçava então direito, né? E colou grau. Parabéns a vocês, Jussara, viu? Forte abraço a você, seu esposo, tá bom? É, é muito bom a gente ver nossos filhos, né? alcançando voos bem maiores que a gente. É pra isso que a gente luta todos os dias. Parabéns ao meu amigo Juarez, que com certeza é um pai, é uma pessoa que eu conheço, viu? Pessoa muito de coração, Deus me livre, não tenho nem o que falar. E com certeza ensinou seus filhos o bom caminho. E é assim que tem que ser. Parabéns ao meu amigo Juarez, Minha amiga Jussara e todos ali da família Nascimento, né? Somos também família Nascimento. A minha amiga Vanessa tá dizendo o seguinte, não comprou remédio demais, não, pois desde o início deste mandato da prefeita e vereadores faltam medicamentos. Houve um caso que surgiu de uma senhora que acabou morrendo, pasmem, não quiseram liberar a gasolina para a ambulância. O áudio correu pela cidade e nada da justiça. O secretário de saúde é o senhor Gilberto, que está ilegal no cargo, no dever da justiça, entre 60, por dever na justiça entre 60 e 600 mil. Está indo para 200, está indo para 200 dias recebendo salário. Meu amigo Cabo Roque que também está por aí, diz o seguinte, meu amigo Juarez diz o seguinte, Anderson, além de nossos vereadores não localizarem, são maus assessorados. Os puxa-saco nem alertam seus chefes dessa barbárie. Isso é verdade. Isso é verdade. A minha amiga Vanessa diz o seguinte, a justiça de Guajarameirim precisa de um chá de Guaraná porque está sem energia. É isso mesmo. O presidente da Câmara Municipal de Guajarameirim mandou exonerar todos os assessores dos vereadores e ele mesmo tem. Cidadão de bem nem ousa pensar em fazer nada ilícito. A saúde de Guajarameirim já teve até secretário em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e agora é esse. A polícia prende mas a justiça solta e o povo que se exploda em lixo é o caos. Aê, polícia é pra enjolar os bichos ruins. Parabéns. Saudações aos policiais e esse senhor subtenente Eugênio e pau nos gatos e sem massagem tranca e esquece a chave no lixo. É justamente isso. Tá? É desse jeito. Guajarameirim viu? E as melhores virão. É aquilo que é bíblico. O povo carece justamente por falta de conhecimento. Se iludem com pouca coisa e fica aí quatro anos sofrendo o pão que o diabo amassou. Pão que o diabo amassou. Então resta então a população de Guajarameirim fazer fazer juiz ao seu voto. Tá bom? Fazer juiz ao seu voto. Porque afinal é lamentável a gente ter que ver um cidadão comum tá? Um cidadão comum ter que colocar colocar a própria a própria a própria cara ali na situação e ele não recebe nada por isso. Pelo contrário. Sabe o que vai acontecer com esse cidadão? Sabe o que vai acontecer? A polícia ainda vai ser acionada. A polícia ainda vai ser acionada porque eu tenho informações que estão me chegando aqui agora que parece-me que o próprio secretário tá? O próprio secretário acionou a polícia pro cidadão aí. É isso, né? A própria próprio secretário então acionou a polícia pro cidadão que tava ali fiscalizando. Fazendo o papel que era do vereador. Tá vendo a situação? O cidadão vai lá fiscalizar o que é direito de todos nós, tá? Todos nós fiscalizar. Você tem dinheiro público o cidadão também pode fiscalizar pode denunciar como o Neurimar fez aí aparece né? Alguém o chefe falando tirando a nossa polícia de de estar nas ruas pra prender bandido não chama a polícia pro cidadão de bem que tá ali fazendo justamente o papel de fiscalizar e falar ó tá causando aqui reboliço tá causando aqui inflamação de as outras pessoas aí por raio que o parta cidadão tá certo tem que fiscalizar mesmo tem que colocar o dedo na ponta do nariz tem que mostrar a realidade ah se eu fosse morador de Guajará a se fosse das duas uma ou já tinham me matado ou tinha de fato endireitado ou de fato tinha se endireitado essa administração de Guajará Guajará Mirim das duas um das duas um tá nós vamos lá que Deus tenha misericórdia de Guajará Mirim e a sua população tá Vamos lá.